Comunheiros e comunheiros, aqui da capital do Foranópolis, essa cidade linda, nós estamos entrando agora na semana decisiva das eleições. E eu estou muito feliz por estar na campanha do companheiro Cadu. Cadu, nosso candidato a vereador, número 13123, para poder mudar o perfil da Câmara Municipal de Foranópolis. Essa Câmara que não nos deixa muito felizes, que às vezes nos envergonha. Nós precisamos alterar essa realidade. Por isso eu queria te pedir, essa semana, defina o seu voto, analise a história de luta, de compromisso, de honradez, de ética do companheiro Cadu, essa grande liderança, essa juventude que cresce em momentos importantes da vida nacional e que é um defensor do processo democrático e pode ser um grande vereador da capital. Por isso, no dia 2 de outubro e no domingo, por fim, esteja junto conosco. Vamos eleger Cadu, vereador de Foranópolis 13123. Cadu 13123, pela primeira vez eu tô contigo, meu querido, tô contigo, meu querido, tô contigo.